Bom dia, bom dia, gente. Já estou indo, ó, viajar. Nós pegamos ali o caixa de banana, o resto da banana que ficou, né? Ó, gente, que é banana. Tem um caixa aqui, dá pra ver. Dá um caixa, não dá pra ver direito. Outro ali, outro aqui. Eita, quando amadurecer, vai ser tudo uma vez. E eu vou andando, saudade, quando eu saio. Assim mesmo, tem que viajar, né? Resolver um monte de coisa. Tem uns que eu tô me resolvendo, negócio dos convites. E eu vou lá na gráfica hoje, perguntar como é que vai ser. Aí tá tudo certo, em nome de Jesus. Tá fechado, gente, o portão. Vou tentar abrir. Quando eu viajo, eu gosto de levar isso aqui, ó. É ótimo, não queima. Botar na boca pra embrumar. Peguei a chave e vou botar aqui e vou abrir. Uma vez, gente, deixei a chave aqui dentro. E fecho. Só encostei o contato, ó. Pronto, tá precisando de um pouquinho de lá. Ó como é que tá aqui. Ralei de novo, velho. Ela que faz a nossa unha. Eita, que tem um lá embaixo, vendendo rede. Ó, mal metal zoom. Ali, ó, que é rede. Aí vendeu ali as redes. Ai, nós já vamos, gente. Sai um pouquinho, né? Ó, planta linda, né? É linda, ó. Meu Deus, que coisa fofa, gente. Como é o nome? Ó, corando. É linda. Perfeita. Uh, já vem ele. Já fecha o portão. Pronto. Agora eu vou fechar aqui e vou virar a cachorra lá embaixo, se enrolando no chão, que ela ama. Vamos fechar o portão, né? Pronto, já vou entrar no carro. Vai dar pra você olhar. Oi, já que é bem. Já que é bem, tá no celular. Olha, gente. É o que, amor? Um burro é um cavalo? É um cavalo, gente. Eu não sei mais nem o que é burro e cavalo. Cavalo eu sabia, né? Mas agora o burro... Um dia eu fui chamar o cavalo de burro. Aí o homem disse, não é um cavalo. Aí eu chamei o burro de cavalo. O homem disse, não é um burro. Eu disse, gente, eu não sei mais o que é, nada. Tá. Tá. É onde eu lavo os carros. Que hora é? Oito e trinta e seis. Dá. Pra ver o reloginho. Tá aqui. Oito e trinta e seis da mãe. O solzinho tá perfeito pra andar. Pegamos a BR. Agora nós vamos... A BR-402 vamos direto, né? A cidade vizinha. Olha como é que tá o sol. Lindo. Olha como essa motinha vai lotada. Ai, ai. Pois nós já vamos. Um bom dia pra vocês. Tchau, tchau. Obrigado.